Oi gente, mais um vídeo aqui no canal Leia a Bíblia Comigo, isso mesmo, esse quadro maravilhoso que Deus solucou no meu coração e eu tô aqui gente, saindo do ombro das ideias e partindo para a realidade, para a ação, né? Oração, vamos orar, mas vamos agir também. Temos vários vídeos aqui já desse tema, no caso, nesse quadro Leia a Bíblia Comigo, mas antes de adentrar mesmo na leitura da Bíblia, eu tô aqui, coloquei alguns videozinhos falando sobre Gênesis, né? É bom você entender um pouquinho sobre o assunto que tá sendo falado, para que venha ficar mais claro. Estamos aí em lugares-chave de Gênesis, tá? E já vimos aí alguns lugares que é o quê? Monte de Ararate, Babel, Ur dos Caldeus, Aram, Siquem, Hebron e dessa vez vamos falar sobre Berseba. Por que, gente, tô fazendo isso? Porque a gente vendo já, já familiarizando, já falando o nome do lugar, sabendo que é o lugar-chave lá dentro do livro, quando nós estivermos lendo, aí a gente vai entender já e vamos aprofundar sobre esses lugares lá dentro do texto, para a gente entender o porquê que aconteceu naquele lugar, se tem algum propósito de Deus naquilo dali, porque sempre tem um propósito. Então vamos lá ver aí Berseba, tá? Já grava aí na sua cabeça, Berseba é um local-chave de Gênesis, eu conheci alguma coisa importante neste lugar. Então vamos lá. O posto de conflito entre Abraão e o rei Abimeleque e mais tarde tornou-se um sinal do juramento que ali eles fizeram, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 31. Também neste local, Deus apareceu a Isaac e lhe transmitiu a promessa que havia feito a seu pai, Abraão. Aí Gênesis 26, versículo 23 ao 25. Olha pra vocês verem, um lugar muito importante. Ali o posto de Berseba foi uma fonte de conflito. Nesse posto ali foi feito um posto e houve um conflito entre Abraão e o rei Abimeleque. E mais tarde tornou-se um sinal de juramento que ali eles fizeram. Primeiro foi o conflito, depois o mesmo local foi um lugar ali do juramento que eles fizeram. E mais adiante, nesse mesmo local, Deus apareceu a Isaac e lhe transmitiu a promessa que havia feito a seu pai. Então um lugar muito importante. E quando nós estivemos lendo, nós entendemos o porquê de ter acontecido ali em Berseba. Porque tudo na palavra de Deus tem um propósito, tá? Então grava e ó, Berseba vai chegar, vamos ler a Bíblia, vai chegar lá e você vai lembrar aí desse nome que nós falamos sobre esse local aí, tá? Que duas coisas aí importantes aconteceram no decorrer aí das histórias bíblicas. É isso gente, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos do canal. Ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhum dos vídeos. E leia a Bíblia comigo, tá? Se você não tem, me fala, tem aí as Bíblias digitais também. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender mais e mais do Senhor. Espero que você venha entrar nesse projeto, nesse propósito comigo. E juntos possamos aprender mais e mais e mais aí do reino de Deus. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau.